Recado de sempre, pessoal, se você quiser ver uma playlist da Universidade Estadual de Goiás ordenada por conteúdo, quiser ver a prova completa dessa daqui que a gente está resolvendo esse exercício, ou playlists temáticas, os links estão na descrição, beleza? Vamos para a resolução? Então, questão 55, UEG, Universidade Estadual de Goiás 2024-2, vestibular de medicina. Essa questão aqui, eu achei genial essa abordagem aqui. Questão 55, a porcentagem de massa de soluto em uma solução etanólica com concentração 3 molal de iodo molecular I2ED, então o que ele quer aqui? Porcentagem em massa, o que é porcentagem em massa? Teor de massa, massa de soluto pela massa de solução, massa de soluto pela massa de solução de uma solução 3 molal. Isso aqui eu achei genial, porque a gente estuda molalidade lá em propriedades coligativas para ver efeito ebulioscópico, efeito crioscópico, então coloquei sal num solvente, adicionei soluto num solvente, diminui a temperatura de congelamento, aumenta a temperatura de ebulição, diminui a pressão de vapor, porque ele começa a evaporar menos, vai ter vários efeitos coligativos, só que aí eles pegaram cálculos de soluções para você aplicar aqueles cálculos de soluções que a gente vê em solução grama por litro, mol por litro, e aplicar numa solução 3 molal, que a gente só estuda solução molalidade, que é mol por quilo, em propriedades coligativas. Então ele pediu uma coisa tranquila, que é cálculos de soluções, numa coisa que a gente geralmente não trabalha para fazer cálculos de soluções, que é a solução mol por litro, mol por quilo. Então beleza, vamos lá, você tem que olhar na tabela periódica e ver a massa do iodo. Então a massa molecular do iodo é 127U, a massa molar é 127g por mol. Beleza. Aí o I2 que a gente tem aqui, solução etanólica de 3 molal de iodo molecular. Então o iodo molecular, I2, tem massa molar de 254g por mol. Fiz isso olhando lá nos dados da tabela do começo da prova. Aí ele me falou assim, eu tenho uma solução 3 molal. O que é 1 molal? 1 molar é 1 mol por litro, 1 molal é 1 mol por quilo. Só que aí eu tenho uma solução 3 molal, 3 mol de I2, em 1 kg de solução de etanol. Essa é a concentração de 3 molal. Então eu coloquei lá 1 kg de etanol, 1 kg, pesei 1 kg de etanol. Coloquei 3 mols de iodo, pronto, tenho 3 kg de etanol, 3 mols de iodo, preparei uma solução 3 molal. Aí eu vou ter que converter isso daqui para eu ter a massa de soluto por massa de solução. Só que aqui eu tenho massa só de solvente, olha só. Então vamos fazer uma análise dimensional. Eu não resolvo por regra de 3 porque em exercícios mais complexos dá mais trabalho fazer por regra de 3 do que assim. Então eu tenho 3 mols de iodo. Eu vou converter aqui primeiro o 1 kg de etanol para grama de etanol. Então eu tenho 3 mols de iodo em 1.000 gramas de etanol. Por que eu passei para grama? Porque o número de mols eu vou passar para grama também. E eu quero grama por grama para eu calcular o teor de massa. Então aqui eu fiz uma regra de 3 e saí de quilo e fui para grama. E aí eu vou fazer uma conversão que eu não quero o mol de iodo. Vou colocar o mol de iodo aqui embaixo. 1 mol de iodo tem 254 gramas. Então eu cortei mol de iodo, cortei quilograma de etanol, sobrou grama de etanol embaixo e grama de 2 em cima. 3 vezes 254 dá 762 grama de iodo em 1.000 gramas de etanol. Se tivesse a alternativa 76,2, eu confesso que eu ia marcar isso aqui correndo fácil. Então eu tenho 762 gramas de soluto em 1.000 gramas de solvente. Mas o teor de massa é grama de soluto por grama de solução. A solução não pesa 1.000 gramas. A solução é soluto mais solvente. É a massa de soluto pela massa total. Então o que a gente vai fazer? Massa de soluto, nessa solução 3 molal, né? Massa de soluto, 762 gramas de soluto. Massa de solução, 1.000 de etanol mais 762 gramas de iodo. Então a solução é 1.762. Esse dividido por esse, aí você faz a continha 0,4432, 43,2%. Então uma solução 3 molal de iodo tem 43,2% de teor de massa de iodo na solução como um todo. Não só considerando o solvente. Se tivesse 76,2, olha, eu marcava fácil. Beleza? Tudo bem? Então você entendeu que é teor de massa de soluto na solução. Molal é mol por quilo. A partir da concentração mol por quilo, a gente chegou em massa de soluto em grama de solvente. Massa de soluto em grama de solvente. Só que o teor de massa é massa de soluto em grama de solução. Ó, rapaz, estadual de Goiás é zica, hein? Beleza, marcamos aqui a alternativa de sugestões aí pra você. Essa questão do ITA, segunda fase, tem um experimento de propriedades coligativas que é bruxaria. Você tem que ver, tem um vídeo muito massa. Dá uma olhada, assim que possível, nessa questão do ITA 2024, segunda fase. Tem um experimento muito massa. E essa questão com cálculo de soluções do Enem, que você vai ter que fazer um monte de procedimento muito chato pra você chegar na resposta também. Tá bom? Duas sugestões aí pra você relacionadas com essa questão. Maravilha? Vamos pra próxima? E aí Obrigado.